Você já ouviu falar em artrite brucelose ou brucelose humana? Era uma doença infecciosa causada por bactéria do gênio brucélia, que pode ser transmitida, gente, através de animais para os humanos, principalmente através de ingestão de carne contaminada, mal cozida, alimentos lácteos caseiros, não pasteurizados, como leite ou queijo. Além de também poder haver transmissão através de inalação dessa bactéria ou pelo contato direto com secreções de um animal infectado, levando ao que? Ao surgimento de sintomas que pode ser semelhante a de gripe, com febre, falta de ar, dor de cabeça e também dores musculares. A transmissão da brucelose de pessoa para pessoa é muito rara e por isso os profissionais que trabalham com animais como os veterinários, agricultores, produtores de leite, trabalhadores de matadores ou microbiologistas aí correm um risco maior de serem contaminados. A brucelose humana tem cura, sim, quando o seu tratamento é feito logo após o diagnóstico, que geralmente aí envolve o uso de antibióticos durante cerca de dois meses, óbvio ou de acordo com a orientação do médico. Os sintomas da brucelose variam de acordo com a fase da doença, que pode ser aguda ou crônica. Então, nessa fase, os sintomas podem ser semelhantes, como eu falei, de uma gripe, onde vai ter a fraqueza, calafrio, febre, dor de cabeça e o cansaço. Caso não seja identificada a doença e, consequentemente, o tratamento não é iniciado, a brucelose pode evoluir aí para a fase crônica, em que há o surgimento de outros sintomas, como dor nas articulações, perda de peso e também febre constante. A brucelose é uma doença, gente, infectocontagiosa, o que pode ser adquirida pelo contato, como eu falei, com secreções de urina, sangues e restos placetários de animais também infectados. Além disso, essa bactéria pode ser adquirida através, como eu falei, de consumo de produto lácteo não pasteurizado, aquela carne mal cozida, durante a limpeza de estábulos, durante a movimentação do gado ou em abatedouros. Pelo fato dessa bactéria ser mais frequente encontrada em animais, como vaca, ovelhas, porcos ou bois, os agricultores e pessoas que trabalham com esses animais e profissionais de laboratório que eu falei, que atuam analisando amostras, esses animais estão mais propensos a adquirir essa bactéria e desenvolver, sim, a doença. Em relação ao tratamento da brucelose, normalmente é feito com antibióticos durante cerca de dois meses, como eu falei, sendo normalmente recomendado pelo clínico geral ou pelo infectologista. Tem uso de medicamentos, de antibióticos, que ajuda muito com o tratamento. O tratamento com antibióticos é feito quando há confirmação da doença, para evitar o uso de antibióticos sem necessidade e, consequentemente, resistência bacteriana. Além disso, é importante adotar alguns comportamentos, como evitar o consumo de produtos lácteos não pasteurizados, caseiros, como leite, queijo, manteiga ou sorvete, para evitar uma nova contaminação. A vacina para a brucelose, nas pessoas, nos humanos, não existe. Mas existe uma vacina para os bois, bezerros, vacas e ovelhas, entre os 3 e os 8 meses de idade, que deve ser administrada pelos veterinários e que protege contra a doença, prevenindo, sim, a transmissão dessa doença para os humanos. A brucelose é uma doença que pode levar a graves complicações, caso não seja tratada corretamente, como um hepatite, uma anemia, artrite, meningite ou endocardite também. Para evitar a brucelose, é indicado ingerir sempre leite e derivados pasteurizados, porque essa é a única forma de garantir que esses alimentos são seguros para o consumo e não tem uma bactéria que provoque a brucelose. Além disso, para evitar o contágio por essa bactéria, deve consumir carne, deve, para evitar o contágio dessa bactéria, se deve evitar consumir carne mal cozida, consumir qualquer alimento lácteo ou cru, usar luvas, óculos de proteção, avental e máscara, se você trabalha com animais, evitar consumo de produtos não pasteurizados, enfim, essas medidas, gente, tem como objetivo evitar a transmissão da doença ou uma nova contaminação, caso a pessoa já tenha estado doente. Tá bom? Espero muito que tenha gostado desse vídeo e aí, você já ouviu falar aí nessa artrite, né? Esse tipo de artrite, né? Artrite brucelose ou conhecida como brucelose humana também. Bem, deixe o seu like, comente, se inscreva aqui no Artrite Rematóide, se você não é inscrito e sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Eu sou a Renata e lembrando que a gente tem grupo de apoio no WhatsApp, outras redes sociais, é só clicar aqui embaixo. Tá bom? Será que tem mais comentários, gente? Eu acho que tem só mais um comentário que eu vou ler agora, tá bom? No vídeo, Artrite Rematóide e Soronegativo, um grande abraço pro Jonatas Castellano, que ele falou, descobri hoje que eu tenho febre reumatoide, Artrite Rematóide, Soronegativo, fibromialgia e hipotireoidismo. Menino, você tem tudo isso, rapaz? Tá fazendo o tratamento certinho? Faz o tratamento certinho, Jonatas, que vai dar tudo certo, tá, meu amigo? Gente, olha só, febre reumatoide, Artrite Rematóide, Soronegativo, fibromialgia e hipotireoidismo. Que Deus te abençoe, Jonatas, te dê muita força, viu? Um grande abraço pra você ficar com Deus. E é isso, gente, não tem mais comentários, mas eu já agradeço a cada um de vocês pelo carinho, que Deus abençoe grandemente e a gente se vê no próximo Artrite Rematóide, muito além das juntas. Fiquem com Deus, tchau, tchau.